Decorre este fim de semana em Espinho a segunda edição de um torneio de futebol de rua. O evento vai receber mais de 700 crianças de todo o país. Faz-me deixar feliz, dá-me muita alegria, sai-me a tristeza que está dentro do coração. Eu gosto de jogar futebol porque jogo com os meus amigos e posso também jogar com as minhas amigas, porque há minhas amigas minhas que também gostam de futebol, igualdade de género. Eu gosto de jogar futebol porque jogo com a minha melhor amiga, com o Isaac, com o meu irmão e alguns batuteiros também. Quando eu estou muito triste, eu jogo futebol. Isaac, Marcelo e Esperança treinam na Praça do Mar até que comecem os jogos oficiais. Tivemos a primeira edição em 2022, que foi um sucesso, onde tivemos na primeira edição mais de 350 mil participantes, mais os 70 do adaptado. Este ano estão inscritas mais de 700 crianças de todo o país. Temos 72 equipas inscritas de todo o país, 720 participantes meninos entre os 6 e os 12, mais 100 do adaptado, das certes do distrito de Aveiro. Portanto, é um torneio inclusivo, não só vai à vertente dos meninos, mas também vai à vertente social da inclusão da parte do adaptado, que é muito importante para nós termos um torneio de futebol adaptado, para também perceber a essas pessoas que são importantes para a nossa sociedade e para o desporto. Valorizando também o futebol de rua. O futebol competitivo e profissional advém do futebol de rua, do início, das ruas, dos bairros, do futebol livre e espontâneo, sem regras, mas sem maldade também. E isso é o mais importante e o mais bonito que temos neste evento. E é gratuito? É gratuito. As equipas não têm qualquer tipo de custos para que participam. São espontâneas a fazer as suas equipas, juntam-se amigos, juntam-se meninos e meninas e fazem uma equipa, criam um nome. Sabemos que o desporto é um veículo muito poderoso para a inclusão social, para a igualdade de género, para a capacitação de jovens e poder proporcionar de forma gratuita a tantos jovens a participação num torneio, neste caso mais específico, de futebol da rua, que é um pouco a volta às raízes, como podemos assistir aqui. É um enorme orgulho. O torneio começa esta sexta-feira e termina domingo. Obrigado.